Salve galerinha, bem-vindo a mais um vídeo do canal Criações Coloridas Vídeo de hoje, a fêmea ainda tá aí chocando Acho que ela vai sair agora que eu vim pra cá Ela quebrou um ovo Mas o ovo que ela quebrou eu vi que não tava galado Esse daí eu vi, parece que está galado, né? Aí vai ter que esperar alguns dias pra ver mesmo se tá Daqui dois dias eu vejo de novo pra ver se tá galado mesmo Tomara que ela não quebre, né? Aí, ela saiu agora Ela tá desde ontem deitada Ela só saiu agora E na hora que eu fui ver o ovo Ixi, olha onde que tá o ovo lá Que ela quebrou Tá na barriga dela, grudada Tem que tirar ali Só vou gravar aqui pra me parar o vídeo aqui Pra tirar aquele ovo ali da barriga dela Vocês tão vendo? Quebrou o ovo, olha onde que ficou grudada Aí ela tá tentando tirar O macho Vou mandar um salve aí pro Adiel dos coleiros que pediu no comentário do vídeo passado As cachorras aqui latindo Quase caí do banco Tô num banco aqui alto Pra ficar melhor a imagem Pra gravar de pertinho Não é a fêmea A folha aqui tá suja Tá mais essa aqui por causa do comedor Essa daqui não tá tanta Só porque eles furaram mesmo Mas vou parar o vídeo aqui Vou parar o vídeo aqui daqui a pouco pra tirar aquele ovo ali Vou pausar aqui e depois eu volto aí pra gravar Aqui pessoal Já tirei a casca Abaixei a gala um pouco aqui pra vocês verem Olha o ninho dela Tem pena Folha Aí só tem um ovinho Ela botou três Dos três ela furou dois Mas os outros dois Um ela botou antes De tá com o macho Aí não tava galado mesmo E o outro também Eu tinha visto e não tava galado não Isso daí parece que está né Mas tem que esperar alguns dias pra ver Pra ver se não vai gurar Aqui ó Vê como que ela ficou Eu não vou ficar muito com a gala aqui pra não estressar O macho foi lá pro ninho Tá bagunçando o ninho dela Deixa eu tirar ele daqui Ó Agora vou parar o vídeo aqui um pouquinho né Só foi isso mesmo pra mostrar pra vocês Por causa pra não estressar ela né Já mandei um salve aí pro Adiel F dos coleiros Que vai me mandar um salve aí no vídeo passado Então é isso Se inscreve no canal Deixe seu like E ativa o sininho de notificação